O chão vai tremer A bola vai rolar, o melão vai girar E vai acontecer muitas caixas, essa é a expectativa Agora vamos lá com o cacique 7 e 8 E guerreiros da tribo É, o guerreiros toda de verde E o cacique amarelo e grenar short azul Já está valendo Aqui no Brinco de Ouro Vamos passar as escalações rapidinho O time do cacique 7 e 8 Com o 89 é o Ricarte Está no gol, Guza é o camisa 8 Ele com a camisa 5 É o Sidney O Naná é o 11, 10 é o Ricardinho E o 12 no banco é o Lucas Duque É isso aí O time da guerreiros com o Jairzão da Massa É o 1, 5 é o Barreto O 7 é o Nico 9 é o Giovanni Redinha 10 é ele, é ele, é ele O Parangolé, o Rei do Olé E ele, o camisa 4 que está em quadra Hoje está jogando com a 2 É o Dr. Alex Nico já dá o toque com o Barreto Vem avançando o time da guerreiros Toca lá na frente Dr. Alex Recebeu o Giovanni Naná faz o toque É apenas tiro de lado É o lateral Big Box Junto com o Picanha Trend Olha ali Nico Para um lado, para o outro Fez o giro Barreto Bateu É, o Ricarte está reclamando ali Tem uma aguinha ali no campo Enquanto isso Eu vou pegar Um bom dia do nosso cornetarista Que está com calor Bora, Bill Bom dia a todos Bom domingo Vamos aí para o segundo jogo Um jogo muito bom Cacique e Guerreiros Já começou agitado Vamos ver aí o que vai dar É o jogo das tribos É o jogo das tribos É isso aí Esse menino sabe de cornetagem Um abraço para o Ivan Tanque Que está ali só de telespectador hoje Já deu uma palavrinha aí Na cornetagem do outro time Ricarte vem avançando É, é isso aí que a galera não gosta Não passou Explica aí para nós, Bill Ele, o Juizão Deu o segundo toque do goleiro Porque é o seguinte A bola para ela retornar para o goleiro Ela tem que passar do meio campo E tocar em algum adversário Ela não passou e retornou para o goleiro Então ele deu o segundo toque do goleiro Exatamente Para quem não sabia O nosso cornetarista Que é estudioso em regras do futsal Já decifrou aí para vocês E é falta para o time da Guerreiros Na marca de 2 e 15 jogados O cronômetro está rolando Juizão vai autorizar Dois na barreira O Sidney, o Guza, Naná na marcação Ricardinho agachadinho também Barreto na bola Olha ali Avançou Giovani Tira, Ricarte Olha o Naná Domina Afasta ali com o Sidney Guza O artilheiro do pé da trave Por elevação Saiu o Jairzão na maçã Olha o Guza de primeira para fora E o Naná aplaude O pé murcho do Guza E o Ricardinho de novo Caiu É o primeiro Primeiro contato do Ricardo Primeira caída dele Quero pegar um Um cornetarista aqui O Ivan Mandando um destaque ali Para o cara do Steam Camp Que está passando ali Um abraço Mauro MacGyver Você foi o cara do jogo Camisa 4 Está indo embora ali Bola já está rolando Olha o time da Guerreiros Tocou Giovani Sidney vem na marcação Já está valendo Olha ali o Sidney Ia passando o Giovani Redinha Mas a bola saiu Em lateral Big Box já cobrado Barreto Jogou na frente Melhor para o Ricarte Tranquilo Calmo Já sai jogando com o Guza Dominou Dominou Tocou Ricardinho Avançou Voltou para trás Pedalou para trás Volta tranquilamente Com o Naná Naná E o Naná Esse shortinho Biu Cara É estilo jogador caro Joga com o shortinho Recuado Jogador profissional Joga assim Parece que está com uma fralda Quase isso Olha o Guza Naná fraldinha Já vem Olhou Na esquerda com o Guza Recebeu Dominou Com a direita Olhou lá na frente Tocou Sidney recebeu No pivô Teta Giovani Olha ali Tenta fazer o toque Tocou errado O doutor Alex Engatou Uma segunda Nico Deu um toquinho O doutor Alex Recebeu Ajeitou Tabelou Com o Nico Novamente entrou na área Ricarte Em dois tempos Coloca pela linha de fundo Ia se atrapalhando ali É apenas Que escanteio Já cobrado Bateu Lá na princesa do oeste Pra lá das piscinas Do Guarani Futebol Clube Que ontem venceu De virada É isso aí É o bugrão No G4 Terceiro lugar Guarani 2 Do Horizonte no 1 A bola já está girando novamente Giovani O último toque E apenas Tiro de meta Big Box Já cobrado Ricardinho Com o Guza Tentou de primeira Melhor pro Jair Já coloca a bola em quadra Nico Vem avançando Em cima do símbolo Naná Faz o toque Bate-lhe a carteira Sai pro jogo Ricardinho Faz o toque Com o Sidney Ajeitou Pro Naná Pode bater Barreto na marcação Vem avançando Cortou pra direita Naná protegeu Bateu Na trave Tá valendo Olha o Sidney Pegou o rebote Em cima do símbolo Do bugrão Faz o giro O artilheiro Do pela trave O Guza Tá jogando ali Atrás Recuado Tenta fazer o toque Faz o chute É tiro de lado Clube da picanha Trend Que o Naná Vai fazer a cobrança Faz o recuo Ricardinho Pode bater daí Bateu Jairzão Sobrou Olha o Giovanni Pegou o rebote Tira a Sidney Na interceptação É apenas lateral Visual Ex Já cobrado Nico Recua Giovanni Na esquerda Alex Dominou Com a direita Com a esquerda Tocou pra Giovanni Ajeitou No meio Nico Recebeu Debaixo das gaia Do Naná Do Naná Tá valendo Olha a tabelinha Passe mal feito Do Barreto É apenas Tiro de lado Positiva Express Sidney Pergueu a cabeça Olhou Vem avançando O cor de papelão Molhado Por elevação Ricardinho Faz o corte Alex E o Barreto Joga pela linha de lado É apenas lateral Big box Já cobrado Olha lá quem tá chegando Estilo praeiro Olha lá Quem? Quem? Quem tá chegando Bil? Cara Esse cara aí É fera demais Tá chegando Maurição Maurição Pagode Hoje ele não tá Com o radinho ligado Não Mas esse cara É monstro Olha a tabelinha Nico Da Guerreiros Afasta Naná Bate Lhe a carteira Dá o rebote Pode ser agora Chute no ar Ricardinho Recebeu Cortou pro meio Bateu Giovanni Afasta o perigo A bola cai Com o Ricard Já repõe a bola Enquadra Guza Recebeu Com a direita Tocou Ricardinho De chaleira Olha o Naná Pra fora Chutou lá No telhado Do Orley A oportunidade Do time Do Cacique 7 e 8 De abrir o placar E o Nico Com o coice de grilo Coloca Pela linha de fundo Bil Cara O jogo tá bom O jogo tá pegado O Naná já meteu Uma bola na trave Tá Os dois times Estão procurando O gol Estão correndo Bem Ricardinho tentando Armar o time Do Cacique O Giovanni Com o Nico Na frente Tentando acertar Uma tabela O jogo tá pegado Jogo pegado Jogo lá e cá E o Ricard Sai jogando Último toque Do time Do Cacique 7 e 8 Do Guza É apenas Lateral Candreva Que o Barreto Já coloca a bola Em quadra Alex Cortou 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 pro meio Ricardinho É opção Tocou Passou Naná Cortou Pro meio Ricardinho De novo Naná Bateu Jairzão Já sai jogando O coice de grilo Do Naná Lá vem Barreto Virou Na direita Com o Alex Vem avançando Pode bater Daí se quiser Tabelou Com o Nico Giovanni De primeira Com o Barreto Trabalha a bola O time da Guerreiros Agora frente a frente Opção É o Alex Ajeitou Passe fraquinho Naná Tranquilamente Sai jogando Com o Ricard Olha ali Quem tá chegando Chegou Pedalando Perdeu a bola Olha o Nico Se jogar no meio Ricardinho Estava fora Da área Ele tá dizendo Que ele tava Com o pé Dentro da área Mas a mão dele Tava fora E a mão É fora da área É falta Não é basquete Exatamente A bola tava fora A mão tava fora Então Falta Para o time Da Guerreiros Falta Perigosa Na marca De nove Minutos Aqui no Brincão de Ouro Ninguém Mexeu no balaio Ninguém Abriu a caixa Lá vem Pode ser Agora Giovani Na bola Dois na barreira Autorizado Giovani Por elevação Ricarte Esperto No lance Não deixa a bola Passar Faz o corte Lá atrás Alex O doutor Alex É o lateral Big Box Que o Guza Já repõe em quadra Na fraldinha Para um lado Para o outro Recua a bola Ricardinho Recebeu Nico na marcação Giovani também Time do Cacique 7 e 8 Vem avançando Ricardinho Deixou ele no chão Bateu Teve desvio Do Barreto É apenas Tiro De canto Big Box Que vai ser cobrado Pelo Sidney Deixa a bola Ricardinho É Já caiu Uma vez hoje Vamos anotar Quanta você vai cair Tocou Sidney Ricardinho Camisa 10 Chute no ar Ajeitou Olha o Sidney Na rede Pelo lado de fora E o Jairzão Da massa Já joga A bola Para o Nico Passou de novo Embaixo da perna Do Naná Mas o toque Foi lá para o homem Da bicicletinha Que não estava nem aí Olha o Sidney Primeira Guza recebeu Entrou na área Ricardinho Bateu Caído O coice De grilo É O juizão Apitou O rodo do Gasparzinho De novo Gaspar está na área De novo Já chegou para jogar É Isso aí O Gasparzinho Faz a primeira vítima De hoje Primeira sarrafiada Mas a bola Já está rolando Alex Com Giovani Sidney Vem na marcação Tentou passar No pé de ferro Último toque Do time do Cacique 7 e 8 É apenas Lateral Para o time Da Guerreiros Já cobrou Alex Vai fazer o chute Tira ali Ricardinho Sidney Joga a bola Na frente do gol Melhor para o Rico Opa Está valendo Bateu Ricardinho Na Emote Para fora Giovani Perde um gol Cara Cara Tocando Pela linha De fundo É apenas Tiro de meta E também Tempo técnico Campeão É só aqui no Bugrão Oferecimento Para Big Box Esquadrias E alumínios E alumínios Visual X Comunicação E cenografia Tudo para a sua loja Seu empreendimento E sua balada Brilharem Aparecerem lá Com Leandro Caveira Candreva É o Torresminho Campeão Caipirinhas Caipiroscas E também a feijoadinha Que o Bill adora Ele não vive Sem essa feijoadinha Delivery de carne De cerveja Em 50 minutos Na tua casa É só lá Com o Clube Da Picanha Trade Baixa o aplicativo Peça lá Cervejinha gelada Picanha Australiana Picanha Uruguaia Paraguaia E também aquele Bife de ancho Hum Que não pode faltar No seu churrasquinho Positiva Express É isso aí A entrega campeã A entrega em tempo record A entrega mais rápida Da sua encomenda E aí Bill Lá e cá Ninguém mexeu na caixa Caixa fechada ainda Quer saber se a caixa de cerveja Vai encher Olha eu acho que a caixa de cerveja Vai encher mais Do que a caixa desse jogo O Giovani não pode perder Um gol desse né De frente pro gol A bola sobrou pra ele Dá um tapinha de leve Ele quis encher o pé ali Jogou pra fora Mas o jogo tá bom O jogo tá pegado Os dois times procurando Espaço aí Eu acho que logo logo Vai abrir a caixa É isso aí 11 minutos e 4 jogados Tempo técnico inspirado O Ricardo já vai Repor a bola em quadra Tá valendo O Ricardinho já recebe Avançou E vem ele O craque É o Falcão? Não É o Lucas Duque Camisa 12 Do Cacique 7 e 8 E tem falta Anotada pela arbitragem Toda de rosa Aqui no Brinco de Ouro Lá vem Na marca de 12 minutos jogados Sempre ele na batida E o Ricardinho gosta de Bater dali Não é Bill? É o Ricardinho tá virando O batedor oficial aí De falta do time da Da Guerreiros O pessoal Cacique 7 e 8 É desculpa Do Cacique O pessoal pôs a mão na bola Já quis ali Já tomar conta Vamos ver Autorizado Ajeitou Com o Guza Bateu Jair Afasta Giovani É lateral Big Box Já cobrado Falcão Não Lucas Duque Ele mesmo Vem avançando Avançando Para trás Do Ricardinho Uma pedalada Para trás Do Ricardinho Agora É uma pedalada Para trás Duas para frente Vamos ver onde chega Olha o Guza Bateu Jair Na bola Coloca a bola Pela linha de lado Alcançou ali Na ponta dos dedos Guza Recebeu Ricardinho No meio da área Naná Fez o giro Sai Jairzão Já liga de primeira Com o Giovani Achou o doutor Alex Na esquerda Olha o Naná Faz o corte É o lateral Que o Alex Vai fazer a cobrança Do time da Guerreiros Lateral Positive Express Olha o Nico Bateu Em cima do Ricardinho Recebe a primeira carimbada É o lateral Positive Express Novamente Ajeitou Giovani Para o lado Giovani Para fora Ricardinho Caiu ali Todo espalha Fatoso Mas a bola Saiu pela linha de fundo É apenas Tiro de meta Clube da pequena Treino Já cobrado Ricardinho Conduque Na esquerda Aqui o Guza É o Galani Um abraço Para você também Está a belinha Entre o artilheiro Da pedatrava E o Ricardinho Caicai E a bola Saiu pela linha De lado Barreto Já recebe O lateral Fala Bill Quem está chegando Está chegando O nosso amigo Quer dizer Eu acho que ele deve Estar chegando bem É o nosso V8 Depois da vitória Do Bugrão Imagina Como é que esse homem Chega hoje V8 No Limits No Limits V8 e o V4 Na frente V8 e o V Leite V Café com Leite V Café com Leite Na frente É isso aí Combinado então Duque recebeu Era duas da manhã Estava ligando Para o táxi Eu falei O táxi não está trabalhando Mas já está no berço Aí não dá né Deixa o táxi dormir Também O táxi Táxi para de combustível Para dormir Exatamente Lucas Duque recebe Vem avançando Tranquilamente Está fininho o menino Guza Olhou para um lado Para o outro Faz o toque De videogame Mas a bola não passa Giovani achou Barreto Entrou na área Saiu Bateu para fora Riccate Fecha o ângulo É Chegou o V8 E o V8 É Isso aí Depois Depois Olha o Lucas Duque Ajeitou para o lado Faz o corte Alex Sai com a bola Avançou Barreto Nico pode ser opção No meio Preferiu Giovani No meio da quadra Vai bater Não Ajeitou Barreto Dominou Dominou Errado A bola Quase fugiu dele Ele volta lá atrás Doutor Alex Pode ser aí Bateu Riccate Como um gato Joga Pela linha de fundo É Escanteio Na marca de 15 minutos Jogados do primeiro tempo Intervalo campeão É só aqui no bugrão Tempo técnico Verdade Tempo técnico É um oferecimento Para Visual X Campinas Comunicação visual E cenografia Tudo para a sua balada Ficar top Seu empreendimento Brilhar E também a sua loja Decolar Nas imagens Com Leandro Caveira Esse menino Sabe de imagem Oferecimento Para Big Box Esquadrias Alumínios E também Clube da Picanha Trend Delivery de carne e cerveja Em 50 minutos Na tua casa Um abraço Lá para o Felipe Rosselli Que está ligado Na nossa transmissão E também Andréva O torresminho Mais saboroso De Campinas Caipirinhas Caipiroscas O chopinho gelado Que o Bill adora E a feijoadinha Que ninguém pede Por nada Positiva Express Entrega campeã Entrega rapidinho E entrega em tempo O recorde A sua Encomenda E aí Bill Lá e cá Time da Guerreiros Com um homem Surpresa no banco Camisa 10 Que entra sempre Depois E também Time do Cacique 7 e 8 Tocando bem a bola Jogo lá e cá Disputado O jogo está bom Esses últimos minutos O time da Guerreiros Exerceu uma pressão Chegou mais próximo Ao gol do Cacique Teve Giovani Oportunidade O Barreto Oportunidade Então o jogo Está bem disputado A Guerreiros Está um pouquinho Um pouquinho melhor Mas o homem Gol entrou Chegou a hora Do homem gol Camisa 10 Está em campo Camisa 10 Em campo É ele É ele É ele Será que ele vai Abrir a caixa Para o time da Guerreiros Está na hora De alguém abrir a caixa Será que o homem Vai abrir Será que vai desencantar Vem para o jogo Parangolé É o rei do olé É o tiro De canto cobrado Tira ali Naná Olha o contra-ataque Do Cacique 7 e 8 Para um lado Para o outro Olha o Ricardinho Bateu Jairzão Na trave Olha ali É agora Para fora Essa foi lá No telhado Da casa Do Orley Que o homem Revirou na cama Pede uma jogada Bem tramada Ali o time Cacique 7 e 8 Naná Conseguiu carregar A bola bem Deixou o Ricardinho Numa condição Muito boa Ele tirou do goleiro Só que ela pegou Na ponta da trave E Naná Depois perdeu Perdeu o gol Mas uma bela jogada Do Cacique Olha ali O time da Guerreiros Fazendo esse toque Para ninguém E o Ricardinho Já coloca a bola Em quadra Guza Tocou Ricardinho Dominou com a esquerda Tocou Lucas Duque Pode bater Daí bateu Jair Sai jogando Tranquilamente No meio da quadra Com o Nico Barreto passou Na direita É opção Parangolé Vem avançando Veio pro jogo O craque da camisa Número 10 Volta lá na quadra Com o Giovani Achou Barreto Na direita De 17 minutos Tia aí na sua Papeleta Amarelinho Para o Duque Para do gol Fintou O goleiro Bateu A caixa No fundo do gol 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 Laço no brinco Abre a caixa O time da Guerreiros Agora Guerreiros 1 Cacique 7 e 8 Nada Bil É flechada neles Abriu a caixa Uma bela jogada Do Nico Com o Barreto Ele teve Muita frieza Debrou Ricarte E caixa Olha o Ricarte E a flechada Lá No Ventura Mal Essa bola É Time da Guerreiros Tabelinha Sensacional Muito bem feito Uma bela jogada Entre os dois E o Barreto Teve muita calma Muita frieza Conseguiu tirar o Ricarte E mandou para dentro 1 a 0 1 a 0 Para o time da Guerreiros Doutor Alex Recebe Volta com Giovani No símbolo do Bugrão Olha a tabelinha Bela assistência do Nico Para o gol do Barreto E ele faz esse toque aí De coice de grilo Para fora Recebe Guza Vem avançando Volta mais atrás Lucas Duque Recebeu Tocou Com a esquerda Naná Cruza A linha demarcatória Da quadra Lá vem Passou Giovani acompanha Fecha a passagem É apenas É Naná Saiu Guspindo fogo ali Mas não pôde fazer nada É apenas Tiro de Metacandre Vai por Jairzão Da massa Que já joga com o Giovani Vai bater daí Bateu Vai dar relaxe Vai dar relaxe Giovani E aí O que dizer Para um chute desse Pelo amor de Deus Se fosse para tirar o pó Daqui de cima Eu chamava faxineira Não ficava fazendo Essa bagunça aí É isso aí Ricardinho Alex na marcação Vem avançando Chegando a marca 19 e 40 jogadas Sidney Tabelinha Afasta o Alex Ricardinho na trave Pegou o rebote Bateu Jairzão Olha o Sidney Ainda está ali Ricardinho pegou o rebote E bateu Para fora Jogadaça bola Ficou queimando ali Na área da Guerreiros E o Ricardinho colocou Pela linha de fundo E agora Tem o contra-ataque Ricardinho No passe do Sidney Para fora E aí Bil Lá e cá A bola ficou Querendo entrar No gol do Jairzão E o Jairzão Não deixou Cara Uma pressão Do cacique Para cima Agora Jogada bem feita Sobrou para o Ricardinho E tentou tirar Do Jairzão Tirou demais A bola passou raspando Continua a zero Fim do primeiro tempo Não há tempo Para mais nada Encerrado o primeiro tempo Aqui no campeonato interno Futsal Guarani Futebol Clube Segundo semestre Um abraço Para a galera Que está curtindo As emoções Big Box Esquadrias de Alumínio Clube da Picanha Trend Delívio de carne e cerveja Em 50 minutos Na tua casa Positiva Express Entrega campeã Entrega em tempo recorde Entrega a sua encomenda Rapidinho Visual X Campinas Comunicação e cenografia Tudo para a sua Empresa brilhar É isso aí Candreva O torresminho Mais saboroso Que o Lucas Duque Adora Intervalo campeão É só aqui no bugrão Passando a régua No primeiro tempo Time Do Cacique 7 e 8 Nada Barretão Golaço Um Para o time da Guerreiros Já já voltamos Com as emoções Do segundo tempo Autorizado A bola está Rolando No segundo tempo É o time da Guerreiros Que está na frente E o time Do Cacique 7 e 8 O Ricardinho Já recebe a bola E já recebe Uma falta Com 15 segundos Falta já Para o time Do Cacique 7 e 8 É a falta Mais rápida Do campeonato Já Pode marcar aí É isso aí Sempre ele na bola Ricardinho Posicionado E vai bater direto Pode ser a flechada Do time Do Cacique 7 e 8 Ajeita o corpo Está autorizado Bateu Oferecimento Positivo Express Tudo para a sua entrega Mais rápida Chegar no seu destino Entrega campeã Entrega em tempo recorde Olha o Ricardinho Autorizado Não foi nada Time Do Cacique 7 e 8 Pediu uma mãozinha na bola Sidney Com ele Doutor Alex Para um lado Para o outro Volta Recua Lá Para o Guza Se Jogou na bola Correu Vem avançando em cima No símbolo do bugrão Lucas Duque de primeira Doutor Alex Faz o toque de primeira Giovanni já passou Nico com a bola Pode ser agora Cortou para um lado Lucas Duque Veio na marcação Doutor Alex Na direita Faz o corte Olha o contra-ataque Sidney Cortou para o meio Ajeitou Ricardinho Para fora Jogada certinha Do Sidney O Ricardinho Não conseguiu Chegar no passe Contra-ataque Da Guerreiros Passou Opa A bola Passou O Nico Não passou Nessa jogada Do Duque Hein Bill O Duque Partiu para cima Deu tapa Para o Ricardo Aí a parede A parede Fechou Aí o Nico Não consegue Bate na parede Do Duque Fica difícil Passar Olha o Giovanni Falta ali em cima Do símbolo Do Gugrão Está valendo A bola está girando Nos 2 e 15 Jogados Autorizado Vai bater direto Ajeitou Doutor Alex Como um poste Joga a bola Para fora É apenas Lateral Big Box Que o Sidney Já coloca A bola em quadra Duque Ricardinho E aí Um abraço Para o Dutra Gol Que chegou Lá vem Guza Cortou Para a direita Vai bater Bate Em cima Do Barreto Último toque A bola Resvalou No Guza Guza parece Meio cansado Bill Parece que já começa O jogo Meio assim Não sei o que acontece Com ele Mas é É um bom É um bom atacante Se ele acompanhar O V8 Tem futuro Tem futuro Fora daqui Exatamente A bola Vai ser cobrada Em lateral Visual X Campinas Olha o Duque Jairzão Da massa Só acompanha É apenas Tiro De meta Big Box Já cobrado É Juizão Passa a instrução Volta a bola Com o Jairzão E está valendo Barretão Já fez o dele Olha o Giovanni O Ricardinho Tira a bola Tira a Ricard Sim Ginei Na esquerda Tabelou Com o Ricardinho Barreto na marcação Fez o toque Toque errado Duque recebeu Pode ser agora Bateu Jair Carimbou Jair De novo Em dois lances Duas defesas Pode ser agora Saiu Giovanni Ajeitou Caixa No fundo Do gol Nico 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 Craque da camisa Número 7 Tabelinha mortal Tabelinha fatal Com o Giovanni E a flechada foi letal Na caixa do Ricardinho Amplia o placar Guerreiros da tribo Guerreiros da tribo Dois Cacique 7 8 Nada E aí Bil Tabelinha Segura aí Olha o Lucas Duque Contra-ataque Tenta ali Barretão Fecha a passagem Lá vem De novo Nico Ná Recebeu Entrou na área Veio o Barreto Afasta Giovanni Contra-ataque Que a bola não saiu Rolou na linha Saiu sim Saiu pela linha de fundo Nico toca pro gol É Não ouviu Até Até o papo ouviu Lá do Vaticano Esse apito Sai tocando errado Giovanni Recebeu Doutor Alex Passou na direita O jogo tá corrido Já já o Bil Vai falar Por elevação Ricard Sai jogando com o Lucas Duque Rapidinho Uma bela tabelinha Hein Bil Vou falar pra você Como eu tava com saudade Da tabela desses dois Hein Muito bem feito O Giovanni Esperou a hora certinha Pra dar o tapa pro Nico Ele só tirou do Ricard Caixa 2x0 Pra Guerreiros E sem goleiro Fica mais fácil Fazer caixa Aí é só dar o tapa E sair pro abraço E a defesaça do Jair Aí no chute Do Lucas Duque E a bola já tá rolando Para o time Do Cacique Olha o Ricard E uma flechada Lá na igrejinha Do Guarani A gente tá tendo Dois goleiros aí Excepcionais Hein Ricard Que vem de um excelente Campeonato Do primeiro semestre E o Jair Que é uma novidade Aí cara Muito bom goleiro E tá em todas Busca todas as bolas Muito bom Hein Muito bom mesmo É o jogo das tribos É isso aí Cacique 0 Terreiros da tribo 2 É o Barretão E o Nico Na bola Olha o Nico Tentou um chute ali Naná Recebeu Avançando Lucas Duque Dominou com a esquerda Bateu Jairzão Em dois tempos Alá Pegorari Deixa a bola Já com o Dr. Alex Nico Passou o Barretão Por elevação Chega Naná Solando a bola Pela linha de lado É o lateral Big Box Já cobrado Barreto Gira Mais atrás Dr. Alex De primeira Domina Olha Toca Giovani Recebeu Volta mais atrás A bola vai passando Lá pro Jairzão Opa Assim colou O Jairzão Ricardinho É o lateral Big Box Já cobrado Ajeitou Sidney Duque Pra um lado Pro outro Barretão Acompanha Dr. Alex Na marcação Do Ricardinho Olha a batida Jairzão Firme e forte Olha o contra-ataque Da Guerreiros Tocou Naná Um monstro Na zaga Faz o corte Era um contra-ataque Imortal Hein Bill Outro contra-ataque Imortal O Naná Foi muito Muito esperto Nessa jogada Conseguiu eliminar Esse contra-ataque Mas era um contra-ataque Perigo de gol E esqueceram de avisar Pro Jairzão Que a bola rola Aí complicou A vida dele É Ricardinho Com ele Barreto Uma trombadinha Aqui Uma trombadinha Ali Passou Achou o Sidney Na cara do gol Pra fora É E vencendo o destaque Fechando o gol Tirando o ângulo Do Sidney E o Jairzão Novamente Cresceu Cresceu na frente Do Sidney Sidney não viu Onde chegou a bola Olha o Nico Deu uma toca Pra fora É Deu um empurrãozinho Ali Arbitragem Não deu nada O Nico Ia fazendo um golaço Cara Deu um chapéuzinho Muito bonito Mas ele perdeu O controle da bola E o Naná Só deixou Cobriu ali E ele acabou Se chocando Sozinho Tempo Técnico Campeão É só Aqui no bugrão Na marca De oito E vinte Jogados Guerreiros Da tribo Dois Cacique Sete Oito Nada É um oferecimento Para a Big Box Esquadrias E alumínios Tudo para a sua casa Ficar top Clube Da picanha Trend Delivery De carne E cerveja Em cinquenta Minutos Na tua casa Positiva Express A entrega campeã A entrega mais rápida A entrega em tempo Record da sua encomenda Visual Ex Campinas É lá do Leandro Caveira Isso aí Comunicação Visual E cenografia Tudo para a sua balada Para o seu empreendimento É isso aí O cheiro de álcool Está rolando no ar Giovani fez dois Será que ele quer dizer Que vai fazer mais dois gols Será? Está prometendo ou não? Tem tempo ainda É Tem muito tempo Um oferecimento Para a Candreva Torres Minho Mais saboroso Torres Minho Campeão do Bulgrão Um abraço Para o André Grandreva E também o Gustavo Prado Que já já estará aí Olha o Eric chegando Tranquilão Estava lá no camaradão ontem Ele e o Barbieri Nosso patrão E soma mais três Para o Bulgrão Autorizado Parangolé repõe a bola Enquadrando um lateral Positivo Express já cobrado O Sidney retoma Vem avançando Giovani acompanha Sidney bateu Perigo É Teve desvio Teve desvio É Se foi o goleirão Se pegou no Giovani Giovani Está ali Lateral Tiro de canto Já cobraram O Ricardinho Furo Jairzão da Massa Agradece É apenas Tranquilidade Para a defesa Do Ricardinho Olha ali Bateu O único Sai jogando O Ricardinho Rapidinho Com o Naná Giovani Redinha Vem com ele Avançando Pega a bola Melhor para o Nico Faz o toque Rapidinho De primeira Na cara do gol Fito Saiu para fora Perde o gol O Nico Jogadaça Dos dois ali Novamente Uma bela tabela E o Nico Deu um corte seco Ficou de cara Para o Ricardinho Mas não pode perder Esses gols Tem dez mil Minutos para jogar Ainda Se o cacique Entrar no jogo Fica feio O negócio É isso aí É o lateral Big box Já cobrado Giovani Ajeitou com o Nico Na cara do gol Embaixo da gaia É caixa É caixa É caixa No fundo do gol Nico É disso que eu estou falando É caixa É rede A flechinha A flechada Um abraço Que o André Que o André King Adora brilhar Com visual É o tempo de comemorar O time do cacique Sete e sete e oito O Guza Com a Juba E o Nostela Apareceu O Jairzão Contribuiu no gol Do Guza Hein Bil É ele foi com a mão leve Bola bateu na mão dele Entrou para dentro do gol Mas o Guza Tirou bem Tentou tirar Da altura Que ele estava Mas ele acabou Jogando a bola para dentro Mas o artilheiro Tem que contar com isso também Se não tiver sorte Não é artilheiro E aí o Giovani Deu um de mostela Ali Um furãozinho Acabou tocando Pé com pé E deu no que deu Mas o jogo está bom O jogo está bom E o passe do Nico Para o Gasparzinho Que não acompanha a jogada É apenas Lateral E o Guza fez Isso aí Depois do gol Dando tiro de meta Para o time Da Guerreiros Chegando a marca De 12 e meio jogados Giovani Tabelinha com o Nico A bola correu Mais Que ele É apenas Lateral Clube da Picanha Trend Que o Guza já repõe a bola em quadra Sidney vai avançando Em cima do Barreto Entrou na área Bateu É Teve desvio No Jair Goleirão Do time da Guerreiros É apenas Tiro de canto Big Box Já cobrado Tabelinha com o Ricardinho Sidney Barreto Barreto na marcação Já anotou O dele hoje E o último toque Do time da Guerreiros É o lateral Visual X Já cobrado Giovani Por elevação Melhor Para o Ricard Sai jogando Tranquilo Vai espetar daí Não Não Preferiu o Lucas Lucas Duque Visual X Visual X Porta Lucas Duque Nico 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 Aqui da camisa Agora eu quero Da marca O Giovani Estou dizendo Estou dizendo Doutor Alex É Do goleiro Amarelinho É Fez a jogada Fez a jogada certa O carrinho Era legítimo Carrinho lateral Fez a ameaçada Porém Deu muito forte Giovani Conico Ajeitou Olha ali na cara Do gol É caixa Mas não valeu Valeu É caixa No fundo do gol Nico É Ninguém entendeu nada Mas o gol Está valendo Anote aí Mais um Para ele Nico 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 Camisa 7 Ampliu o placar E o Sidney Vem na área Puxou para um lado Afasta Alex Olha o Nico Não consegue pegar A bola É apenas Lateral Visual X Já cobrado pelo Naná Duque Recebeu Com a esquerda Dominou Girou Com o Naná Mais lá atrás Com o Ricarte Vai flechada aí Ajeitou Ducas Duque Vai bater Bateu Em cima do Giovani Se quiser Pode tocar o Nico Já passou na esquerda Por elevação Passou Lambendo Olha o Naná Afasta O perigo Jogou lá Na janela Da casa do Orley É Escanteio Para o time Da Guerreiros Da tribo 19 e 15 E jogados Barretão Ajeitou Com o Giovani Mais atrás Doutor Alex Pode flechada aí Preferiu o Nico De primeira Trocou para o Brunão Que nem bola deu Porque o jogo dele Já acabou Naná Em cima da linha Tocou errado Revertida a cobrança Naná pega Segura a bola Não tem mais pressa O time dele está tranquilo Está perdendo o jogo E o Barreto Que é jogo Lateral já cobrado Nico puxou Para dentro da área Saiu Para fora Ricardo Vinha saindo Fechou o ângulo É apenas Tiro de meta Big box E aí Bill Lá e cá Mais lá Para o time da Guerreiros 19 minutos E meio Já era Cara Foi um jogo muito bom No começo Segue aí Segue aí Olha o Nico Dominou na caixa No chão Para o Giovani Na cara do gol É caixa No fundo do gol Da Guerreiros Giovani 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 O craque da camisa Número 9 Da Guerreiros Amplia o placar O Nico Agora foi O garçom Da jogada Ajeitou Para o Giovani Fazer o toquinho Tirar o goleiro Ainda dá tempo De mais um Olha o Barretão Tira Lucas Duque Ajeitou Com o Guza Faltando 8 segundos Para acabar Pode ser agora Bateu Jairzão Já liga lá na frente Sai o Giovani Ricard Olha o Nico Para fora E não há tempo Para mais nada Final De jogo Jogo lá e cá Jogo corrido Jogo emocionante E caixa cheia Bill Cara O jogo começou bem Foi bem disputado Porém O cacique Se perdeu No meio do caminho O time da Guerreiros Aproveitou Uma manhã Inspirada Do Nico Quatro gols Assistência Se fosse no cartola O homem tinha mitado E ele de capitão Então assim A Guerreiros Vem para cima O time Montou um esquema Muito bom Hoje Toque de bola Rápido Foi muito bonito Ver o Giovani Com o Nico Essas tabelinhas Legal E ponto Três pontos Vai a Guerreiros Para cima É isso aí O oferecimento Para a Positiva Express Entrega campeã Entrega rapidinho Entrega em tempo recorde A sua Encomenda Big Box Esquadrias E alumínios Tudo para a sua casa Ficar bonita Positiva Express Já falamos Vamos lá de Visual X Campinas Comunicação e cenografia Lá Para o Leandro Caveira Um grande abraço Que o time dele Vai entrar em campo Clube da Picanha Trend E também Candreva O Torresminho Campeão E tem chuteira nova Na parada Um abraço Para todos Finalizando Guerreiros Meia dúzia Cacique 1 Um abraço Tchau Tchau